Aqui no Afinal de Contas, nós já falamos sobre quais são os gastos de campanha que podem ser realizados e quais são os proibidos. E agora nós vamos conversar sobre as despesas com combustível. O candidato ou a candidata pode usar recursos financeiros para abastecimento de veículos e deve apresentar as notas fiscais de abastecimento com o seu CNPJ de campanha. Os carros que forem utilizados e abastecidos com o dinheiro das contas abertas com o CNPJ de campanha devem ter um documento comprovando o pagamento e todos precisam estar registrados na prestação de contas. Caso tenham sido alugados, serão registrados como gastos eleitorais no demonstrativo de despesas efetuadas e comprovados com o contrato de locação do veículo. Caso tenham sido emprestados por alguém, serão registrados como recursos estimáveis em dinheiro nas contas e comprovados com a apresentação de um termo de cessão de bem móvel, além de um documento que comprove que o doador é o proprietário do carro e que foi emprestado para uso do candidato ou da candidata. É importante controlar o valor de cada abastecimento e quantos litros cada carro recebeu, registrando as informações no SPCE no relatório de despesas com combustível semanal. Se for o caso da realização de uma carreata, será possível pagar até 10 litros de combustível para cada veículo participante, desde que seja informado nas contas eleitorais quantos carros participaram, através do relatório de despesas com combustível em carreata disponível dentro do SPCE. Planeje sua campanha, fique atento às regras e evite problemas. Assista aos vídeos do Afinal de Contas, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Para mais informações sobre as eleições 2024, acesse o site do TRE de Santa Catarina.